Olha gente, agora eu trago uma super dica pra você. Vamos falar de quem entende de ar-condicionado e refrigeração em Manaus. Afinal, é a loja de fábrica do inventor do ar-condicionado, Illis Carrier. Estamos falando da Totaline, uma loja que há 26 anos vem proporcionando conforto e bem-estar aos seus clientes. Na Totaline você encontra toda a linha de condicionadores de APA no seu imóvel, seja ele comercial, industrial ou residencial. Aqui temos as linhas da marca Midea, Carrier e Springer em diversos modelos e capacidades. Equipamentos da linha Inverter que possuem uma economia de até 40% no consumo de energia. Esse aparelho está disponível nas capacidades do modelo Highwall de 9 mil a 33 mil BTUs e no modelo piso-teto de 36 mil e 54 mil BTUs. Quer proporcionar esse conforto térmico aos seus clientes, amigos e familiares e ainda economizar na conta de energia? Então essa é uma excelente opção. Além dos equipamentos de janela de 7 mil e 527 mil BTUs, os tradicionais e compactos aparelhos que cabem em qualquer ambiente, também no seu orçamento. Também temos os modernos e tecnológicos equipamentos Multi-Split Carrier que tem a capacidade de refrigerar até 5 ambientes com apenas 1 unidade externa. Isso sim é praticidade! E para você, instalador e revendedor, a Totaline possui uma linha completa de materiais de instalação e manutenção, como tubos de cobre, isolamento térmico, gás refrigerante, ferramentas de instalação. Ou seja, a Totaline tem uma solução completa em refrigeração e ar-condicionado. Venha nos fazer uma visita e conheça nosso ambiente com equipe de vendas especializada. Está aí a dica da Totaline. Agora eu vou voltar ao vivo com a Bárbara Mitoso, porque hoje foi deflagrada uma operação do Ministério Público do Estado. A Bárbara traz as informações para a gente. Olá, Bárbara! Isso mesmo, Mariana. Olha só, o Ministério Público do Amazonas deflagrou, na verdade está deflagrando aí desde as primeiras horas da manhã, a operação asfixia, que tem o objetivo aí de cumprir 3 mandados de prisão e 7 de busca e apreensão. Viu, Mariana? Todos esses mandatos aí são relacionados a facções criminosas, né? A atividades aí que envolvem essa organização criminosa, daqueles, dos mesmos, na verdade, dos mais de 50 que foram mortos no massacre em maio, no sistema prisional aqui do Amazonas. Essa é uma operação que está tendo o apoio aí da polícia civil, inclusive, né? Da polícia do Estado do Amazonas. E também é uma operação que não acontece somente aqui no nosso Estado, viu, Mariana? É uma operação do Ministério Público que está acontecendo em nove estados da federação. Então, aí, é realmente para combater as organizações criminosas, né? As facções criminosas que agem aí, não só aqui no nosso Estado, mas também em outros estados brasileiros. Volto com você, Mariana. Ana, Bárbara, com certeza nossas equipes vão estar aí de pertinho acompanhando essa operação do Ministério Público do Estado para trazer qualquer informação para você, novas informações, na verdade, a qualquer momento, e também nos nossos telejornais. Olha só, gente, uma nova unidade básica de saúde foi inaugurada ontem, lá no Jorge Teixeira, bairro da Zona Leste de Manaus. A Milena disse que com a proximidade da clínica, se consultar agora, vai ser bem mais fácil. Fica bem melhor, porque nos outros postos estava tendo muita dificuldade, além de ser longe, né? A clínica faz parte do pacote de obras em homenagem aos 350 anos de Manaus e tem parceria com o Hospital Adventista, que cedeu equipamentos para os atendimentos. Nós vamos poder dar realmente uma grande força para a população aqui da Zona Leste. Pelo menos 33 tipos de atendimentos serão oferecidos à comunidade, além da capacidade de realizar 150 exames por dia, entre eles, 44 tipos de ultrassonografia. Um grande passo aqui para a gente melhorar efetivamente o atendimento de saúde básica. O atendimento à população começa a partir de amanhã. A clínica Valdir Bugalho fica no Jorge Teixeira, zona leste da capital, e 13 mil pessoas vão ser assistidas na área. Você lembra do caso do delegado Gustavo Sotero? Ele é réu, suspeito de matar um advogado a tiros durante uma briga em uma casa noturna em novembro de 2017. O julgamento está marcado e ele vai à júri popular. A Bárbara Mitoso volta comigo ao vivo para trazer as informações sobre esse caso. É isso mesmo, Mariana. O julgamento, como você mesmo falou, que vai à júri popular aí do delegado Gustavo Sotero, está marcado para o dia 4 de novembro. Ele é acusado aí de ter matado o advogado Wilson Justo Filho no dia, na verdade, no porão do alemão em 2017, no dia 25 de novembro de 2017. Foi um crime aí que foi, repercutiu bastante, na verdade, Mariana, porque tinha um vídeo que mostrava ali toda a situação, né? Os dois se desentenderam lá dentro desse estabelecimento. E aí ele acabou sacando a arma e atirando não só no advogado, que acabou falecendo, mas também atirando na esposa do advogado e mais três pessoas. Ele vai ser julgado aí por homicídio e também por tentativa de assassinato, viu, Mariana? Volto com você. Obrigada, Bárbara. E a gente também está de perto acompanhando esse caso aí do Gustavo Sotero para trazer para vocês aí informações, inclusive, desse julgamento. Vamos mostrar aos nossos telespectadores? Quem é que está com a gente aí agora, nessa quinta-feira? Mostra para a gente. Está aí, ó, o WhatsApp 993276649. Que príncipe! Jonatas do Zumbi, olha que lindo, beijo! Bernardo do Petrópolis também com a gente ligadinho. Eita, é tudo com El. Samuel, Nathanael e Ezequiel. O trio Parada Dura aí comigo já desde as primeiras horas da manhã. Que linda, se gride, olha toda a florida lá no Tancredo Neves. Um beijo para você. O Dejá e o Fred de Petrópolis também com a gente ligadinhos no 6 Horas Notícias. Anny do Alvorada. Tem que ter alguém do Alvorada no bloco, né? Um beijo para você, Anny. Ana, coraçãozinho para você também aí no Colônia Oliveira Machado ligadinha com a gente de Gipra Escola. A Silva me faz logo inveja, né? Come logo um pãozinho aí. De onde que ela é? O Vini do Grande Vitória. Belezinha para você também, príncipe. Um beijo! Que linda, Isis, do lado do Monticião também. Já desde pequenininha ligadinha nas notícias. Gostei, hein? Como é o nome? O Ney, lá do município de Jutaí, no interior do estado do Amazonas, também ligado no 6 Horas Notícias. Muito obrigada pela companhia de vocês. Continua mandando suas fotos no 993276649. Agora são 6h45, não sai daí não. Eu volto já. Que linda, Isis, do estado do Brasil? Semido por R$45,00. E aí Legenda Adriana Zanotto